Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar É tempo de se pensar que o amor pode ser É tempo de se pensar que o amor pode ser Seja imprescindível chorar Let all her teardrops dry Loved again, gave life to her broken wings Made all her dreams come back once again Once again She will never be the same again She will never be the same She will never be the same She will never be the same Se inscreva no canal You're my thrill You're my thrill You're my thrill Cause you're Cause you're my thrill 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 What's so scary You're my thrill 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 Pretty pretty You're my thrill Thank you You're my thrill Pode a You're my thrill